A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se querido irmão querida irmã o dia 25 de março neste ano coincidiu com o domingo de Ramos por isso a sonenidade da anunciação do Senhor é transferida para o dia que se segue a oitava da Páscoa isto é hoje o mistério da encarnação do verbo de Deus a preparação durante séculos e séculos para esta expressão maior do amor de Deus enviou o seu filho que assumiu uma carne como a nossa viveu do nosso jeito e depois veio a morrer e ressuscitar para nos dar a salvação a graça a liberdade o evangelho da anunciação nos coloca diante da figura de Nossa Senhora sabendo que o anúncio que lhe era feito provinha de Deus Maria não discute mais não pergunta mais apenas responde eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra começamos esta nova semana com tal disposição no coração em nós também existe esta prontidão para realizar a palavra de Deus a vontade do Senhor no nosso dia a dia a partir das coisas mais simples até chegar as grandes escolhas e as opções da nossa vida com as missões que Deus pode e tantas vezes confia a cada um de nós a sua graça trabalha em nós nos transforme e nós assim sejamos marcados por ela para dar testemunho de Jesus é palavra de vida eterna a que Deus abençoe foi que Deus be dancing a no